Oi menina, tudo bom? Então hoje eu vim mostrar um recebidinho, tá? Brincadeiras à parte, e aí gente, tudo bom? Hoje eu trouxe esse recebidinho pago Eu tenho que dizer que eu tô quase tendo um treco Porque chegou... essa paleta chegou faz uns 3 dias, mais ou menos Eu já fotografei ela, mas eu não coloquei o dedo em nenhuma sombra Vocês tem noção disso? Eu não sei como é que eu consegui fazer isso E eu tinha colocado uma enquete lá no meu Instagram Estragou E eu tinha colocado uma enquete lá no meu Instagram Perguntando pra vocês se vocês preferiam que eu fizesse um vídeo de primeiras impressões dessa paleta Então vocês acharam legal eu fazer? Então eu trouxe a paleta pra testar aqui em vídeo, tá? Em primeira mão pra vocês Tudo bem que é em primeira mão no meu canal, né? Porque todo mundo já fez Mas enfim Eu tô assim com essa cara meio estranha, né? Que eu só passei corretivo aqui e fiz a sobrancelha Tô com umas orelhinhas de unicórnio aqui bem adultas, né? Bem maduras aqui pra vocês É muito adulto! Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a paleta porque esse vídeo não é de resenha Ele é só um primeiras impressões mesmo Então conforme eu for usando as sombras e fazendo tutoriais, né? Usando elas Aí eu vou ter uma opinião concreta pra fazer uma resenha mais completinha, tá? Abrindo a caixinha A paleta vem dentro desse plástico bolha E a paleta é isso aqui Olha o tamanho Ela vem com esse plástico aqui Tem o nome de todas as sombras Eu não gosto muito disso Provavelmente eu vou jogar fora esse plástico Mas tudo bem Então tá aqui a paleta novinha, intacta Dá pra ver que eu não coloquei o dedo Não testei nenhuma ainda Então a primeira impressão que eu tenho abrindo essa paleta É que eu vou ter sombra pro resto da minha vida A segunda impressão é que eu posso fazer uma maquiagem clássica, né? Tem esses tons aqui do meio que são inclusive maiores E são os tons que a gente mais usa e tal E tem todas essas outras sombras coloridas Então eu acho que esse tipo de paleta Se ela for boa, né? É o tipo de paleta que eu te indicaria a ter só ela Porque ela é completíssima Então vamos lá Eu vou dar um zoom aqui E eu vou fazer um olho de cada cor Pra testar o máximo de sombras que eu conseguir nesse vídeo Pode sair um desastre? É claro Antes eu esqueci de falar a minha terceira impressão Que é Podia ter um espelhão aqui Mas eu não sei se isso encareceria muito produto Enfim Antes de começar Eu vou só espalhar bem aqui o corretivo, tá? Que acumula um pouco Então eu começo bem ousada com essa sombra verde Que eu nunca coloquei uma cor dessa no meu olho, gente Olha isso E aí? O que vocês acharam desse verde, hein? Eu tô gostando Agora pra esfumar esse verde Eu vou usar a sombra amarela Eu acho que tá esfumando bem E ele não é um amarelo super pigmentado, assim, sabe? Ele é fácil de esfumar E ele não... Tipo, ele parece que não vai ficar marcado Agora eu pego esse azul clarinho E eu vou colocando ele aqui no côncavo Pra dar uma misturada com o verde mesmo Agora eu vou aplicar essa sombrinha bem clara Iluminadora Abaixo da minha sobrancelha E só vou dar uma esfumadinha ali Pra misturar bem com o meu esfumado Agora eu venho com essa sombra azul escura Com o pincel de esfumar já Colocando ela bem no meu canto externo Ó, eu tô vendo que ela pigmenta fácil E que ela já esfuma bem Aí com o pincel chanfrado Eu coloco esse azul embaixo também E vou esfumando com esse outro pincel Que é o pincel que eu usei O azul claro, tá? Bom, sobre as sombras O que eu tô achando até agora? Eu acho que elas esfumam muito bem Mas eu não tenho certeza ainda Sobre a performance delas Tipo, uma em cima da outra, sabe? Mas eu vi o James Charles falando Que o desempenho dessa paleta Ele melhora Quando você usa um primer de sombras Aqui no caso Eu tô usando só o corretivo Que é o que eu costumo fazer Com todas as outras paletas Nesse olho aqui Eu vou colocar primer Só pra ver, assim Se eu vejo alguma diferença E tudo mais Mas eu quero usar sombras diferentes Aí agora eu resolvi fazer um cut Né? Um semi-cut Mais um vídeo usando esse produto aqui Da Ana Paula Marçal Eu tô gostando bastante dele, tá? Agora eu vou usar o azul clarinho Com o dedo ela fica linda Só que eu tô vendo com o pincel Porque Pra ter mais precisão mesmo É um azul super clarinho Muito delicado, assim Gostei Agora com o mesmo pincel Eu venho com essa outra cor do lado Que ela é um verde Bem diferente Só que no olho Ela tá parecendo quase um cinza, né? Eu não sei se é a iluminação aqui Vou voltando com aquela mais clarinha aqui Ó, por cima Pra dar uma misturada Olha, eu achei que elas se misturam bem fácil Não precisou de muita coisa, não Aí aqui no canto Eu só tô voltando com aquele azul escuro mesmo Pra dar uma esfumada Agora com esse verde musgo Eu vou colocar ele aqui embaixo E as sombras que eu usei até agora Elas quase não esfarelaram, tá? Agora nesse olho Eu tô vindo com o Perfect Cut Da Ana Paula Marçal Ele serve como primer de sombras E aí vamos ver a diferença, né? Eu venho pegando aquele rosa polêmico Digo que é polêmico Porque teve uma menina Que fez um vídeo xingando o James Charles Falando que essa sombra mancha A pálpebra e não sei o que É só um pouquinho pigmentado Não é quase nada, assim Bem leve Aí eu venho com o pincel limpo, tá? Pra esfumar esse rosa primeiro E tem uma explicação Pra esse rosa manchar Antigamente usavam um tesouro Se eu não me engano Pra fazer o pigmento rosa Vermelho das sombras E aí por ser cruelty free Eles não fazem mais isso Então eles usam um outro tipo de pigmento lá Que pode manchar a pele Mas é assim Pode ficar vermelhinho E aí tipo no dia seguinte já sai Agora eu peguei a cor de cima Que é tipo um rosa Super clarinho Mais claro que um rosa bebê Assim Ou é um rosa bebê Mas não sei Não tô sabendo dizer aqui Mas eu tô pegando ele Só pra transição ficar melhor Assim pra pele O que eu posso te dizer É que eu nunca fiz Esfumar do rosa tão fácil Na minha vida Mas eu quero vir Intensificar um pouco Esse rosa pink, né? E aí eu vou colocando Um pouco mais dele Aqui no meu côncavo O que vocês estão achando? Eu quero muito usar Essa sombra roxa Mas ela me parece ser Um pouco translúcida Não sei se vocês vão reparar aí Então o que eu vou fazer aqui É colocar uma base preta Com delineador E aí eu venho com ela por cima Vamos ver como fica Bom, fiz meio que de qualquer jeito Aqui E vou colocar essa sombrinha por cima Ai que linda Tá linda, linda Tá linda, linda Que linda Quer saber? Eu vou testar a mesma sombra brilhante Só que em cima do branco agora Pra ver a diferença Então ó Aqui pro final Ela tá com a base preta E aqui ela tá com a base branca Ficou um pouquinho diferente Eu achei mais legal Com a base preta por baixo No comecinho Eu vou testar A sombra branca Ixi, sem dar uma sombra branca Agora eu tô colocando o primer Aqui embaixo também, tá? Pra ser justa Já que é pra testar, né? Então vamos de vermelho Eu quero ver como é que ele fica Eu acho que ele é bem parecido Com a cor que tá na paleta Ele não é um vermelho Tipo batom bruna, sabe? Ele é um vermelho mais tomate mesmo Aí vou usar a corzinha Que tá do lado do vermelho E eu gostei dela Ela é um salmãozinho, né? Eu achei bonita Só que bem clarinha Bem clara mesmo Então eu finalizei a maquiagem Então os olhos ficaram assim Então a pele eu meio que fiz de qualquer jeito Porque agora já é 4 horas da manhã E eu já vou tirar Mas o foco é o olho mesmo Esse olho eu fiz com corretivo, né? Como base Desse lado eu usei o Perfect Cutting Tudo Que ele é um primer de sombras, né? Eu tenho a impressão de que esse lado ficou um pouco melhor Mas também esse esfumado Ele tá um pouquinho mais simples, né? Então o que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer um vídeo depois Usando corretivo de um lado e o Perfect Cutting do outro E usando as mesmas cores de sombra, tá? É que hoje eu quis usar o máximo de sombras que eu conseguisse Pra testar mesmo a paleta Pra ver a pigmentação das sombras Por enquanto eu posso dizer que eu gostei Eu vou testar mais, né? Vou usar bastante essa paleta nos tutoriais Nos próximos tutoriais Então fiquem de olho que ela vai aparecer bastante Eu não usei a sombra preta Mas eu tô doidinha pra fazer isso E aí eu não enxergo Eu sou cega pra ver no visor Olha Deixa eu testar essas outras, né? Passando o dedo assim na pedinho Olha, parabéns Eu só não gostei muito da branca, ó Eu achei que ela é meio translúcida assim Sei lá Então por enquanto é isso Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês acham que é uma boa fazer esse vídeo Corretivo versus primer, né? Porque o próprio James falou que A paleta ia melhor com primer Mas ele usa aquele da Pelo Easy Que, tipo, se eu for comprar é muito caro Essa lojinha aqui revende e tudo mais Eu não queria comprar só pra usar com essa paleta Porque as outras eu sempre uso com corretivo mesmo, né? Mas vamos ver E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like pra mim Se inscreve no canal Toda aquela coisa de sempre Me segue lá no Instagram também Porque eu tô sempre por lá Um beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.